A minha apresentação vai basicamente tentar centrar-se, eu vou tentar falar devagar para ser percebida, apesar de falarmos obviamente todos português, eu não tenho qualquer conflito de interesse nesta apresentação e basicamente o meu objetivo é mostrar como é que nós podemos valorizar as queixas de um doente diabético. Quando estamos a avaliar a função e a sua equidade visual e portanto quando estamos a avaliar por um lado a equidade visual, por outro lado o contraste, por outro lado a cor, a função visual em diferentes condições de luminosidade e o campo visual e quando os nossos doentes diabéticos se queixam de alguma destas alterações o meu objetivo é mostrar-vos se essas alterações têm a ver claramente com a doença, se têm a ver com o tratamento e se há alguma coisa que nós possamos fazer ou se os novos tratamentos da retinopatia diabética podem fazer alguma coisa diferente face aos tratamentos anteriores. E assim, quando nós temos um doente que nos diz, eu não consigo ver, a minha visão baixou, eu vou-vos depois mostrar na parte final um estudo que nós temos sobre baixa visão em diabéticos e qual é o impacto que disso tem na qualidade de vida do doente, quando nós temos um doente que nos diz, eu não consigo ver, não nos podemos esquecer e nós temos muitos doentes que fizeram grelha e que a grelha, apesar de reduzir a perda de visão ao longo prazo, nos dois primeiros anos o ETDRS mesmo modificado tem mais perda de visão do que não fazer nada. E portanto no edema macular essa primeira fase é importante, nós felizmente cada vez temos menos doentes que fazem laser do ETDRS modificado, fazem os antiajeogénicos, mas eles existem. Também temos que ter a noção de quem trata os doentes demasiado precoce com um laser, o que agora não é admissível, promove uma maior baixa de visão do que não fazer absolutamente nada. E uma outra noção é que o laser micropulsado, o diodo, parece não promover efetivamente essa baixa de visão. Temos também que ter a noção de uma outra coisa, que é que quando nós temos um tratamento de pão fotocoagulação, que envolve a retina toda, temos obrigatoriamente nos primeiros tempos baixa de visão macular, se ela não estiver bem protegida, comparado com não fazer a pão fotocoagulação, o que obviamente também não é admissível. Mas sabemos agora que os antiajeogénicos promovem em média um ganho de 10 letras e no ETDRS, e que estas letras são, há alguns estudos que comparam o laser com os antiajeogénicos, que este ganho é significativo. Andamos a 9, 10 letras que se mantêm durante 3, 4 anos e, portanto, a visão se mantém estável. Portanto, a primeira pergunta, eu não vejo se será do laser. Realmente, em alguns doentes, a nossa resposta terá que ser, sim, parte disto é do laser. Outra situação que provavelmente não tem a ver com o laser é quando o doente se queixa que tem encandeamento, que tem dificuldade em passar do escuro para a luz. E essa dificuldade, o fotostresse, está alterado em doentes sem edema macular. E 80% destes doentes que têm um teste de fotostresse muito alterado, com o tempo, terá uma progressão de uma retinopatia não proliferativa para uma proliferativa. 80% passam em 5 anos. Por outro lado, também, sabemos que são os fotorreceptores do tipo bastonetes, aqueles que estão mais afetados na retinopatia diabética com asquemia. E porquê? face ao nível de gasto metabólico que os bastonetes têm, quando comparado com os cones. E isso faz com que, aos 5 graus da foveola, aos 5 graus centrais, os bastonetes tenham uma perda acentuada. Portanto, a dificuldade de encarar-os à luz é consequente da doença e não do tratamento. Outra situação diferente é a capacidade de leitura. E os doentes, com retinopatia diabética, sem um artigo há relativamente pouco tempo na IOGS, que demonstra claramente a perda da capacidade de acomodação. Vocês veem, quer deste lado, quer deste. Estes são os doentes e aqueles são os controlo. Os doentes aqui embaixo, a preta, os controlo, a vermelho. E o que mostra é que a perda da capacidade acomodativa é precoce nos diabéticos, está relacionado com o nível de doença e, quanto maior for o nível de retinopatia diabética do tipo 1, pior, mais rápida é a perda de acomodação. Esta é 3 a 5 anos mais precoce a pré-esbiopia nos diabéticos de longa duração do que nos não diabéticos. Isso é demonstrado em vários estudos, e não num só, em que os diabéticos têm sempre, isto são medições objetivas e subjetivas da acomodação. Depois, a dificuldade em ler tem outra desvantagem, que foram os doentes que fizeram laser do tipo ETDRS, nomeadamente para os ocidentais, na metade temporal do olho direito, temporal à fóvea, e nasal à fóvea do olho esquerdo, o que condiciona um escutoma relativo, o que faz com que o seguimento das letras seja mais difícil, já que nós lemos da esquerda para a direita. E esse é um problema que parece menor no laser micropulsado, face a que o desenvolvimento de escutoma é também menos evidente. Este efeito é claramente marcante na capacidade de leitura, que é uma queixa básica de um doente com diabetes de longo termo que tenha feito laser macular. Outra queixa é a visão noturna. Os nossos doentes queixam-se que não vêem à noite. E nós respondemos, isso é do laser. É parcialmente do laser. Os doentes com retinopatia diabética, sem laser, e com uma retina de longa duração, têm uma nictalopia associada, claramente, ao nível de isquemia retiniana, mesmo sem laser. E, portanto, parte da nictalopia é uma parte relacionada não com o laser, mas com a isquemia retiniana. Claramente, a panfotocoagulação agrava esta situação. Aumenta muito a dificuldade de condução à noite. Aumenta muito a dificuldade de adaptação ao escuro dentro de casa. E nós pensamos, vamos fazer um laser mais leve, com um tamanho de spot mais pequeno, mas parece que não está correlacionado com isso, nem com o número de sessões. Isto é, está correlacionado com a destruição total de retina que fazíamos. Outra queixa ainda é que os doentes queixam-se. Mas eu não vejo bem os contornos. A visão não é tão nítida como a que era antes. O FDT é, num dos estudos publicados há algum tempo, em 2008, foi demonstrado com um bom teste de screening para retinopatia diabética. Porque ele está correlacionado com o grau da doença, sem que esteja relacionado com o nível de edema macular. Portanto, um screening para retinopatia diabética poderia ser feito à custa do contraste. Mas o laser, numa fase inicial, nomeadamente o macular, reduz a sensibilidade ao contraste, claramente. Nomeadamente, nas frequências, nos tamanhos mais pequenos, portanto, nas frequências mais altas. Aos três meses, os doentes tendem a recuperar, mas não recuperam totalmente. O diodo parece mais suave na forma como a sensibilidade ao contraste altere. Por fim, o doente também tem dificuldades de visão de cores. Do azul amarelo, por um lado, e há uma menor sensibilidade ao azul dos doentes diabéticos, com uma correlação direta com a zona foveolar a vascular. E este defeito é mais evidente nos doentes com edema macular. Aliás, há uns anos, o professor Arden e a sua equipa propôs que a detecção de edema macular pudesse ser feita por um cromateste que, basicamente, usava o eixo de tritã, o azul e amarelo, como forma de detecção. E, basicamente, isso permitia detectar metade dos doentes com retinopatia diabética. O laser diminui a sensibilidade cromática claramente, aumenta os defeitos no eixo de protã e tritã e, ao contrário, os anti-angiogénicos melhoram claramente a sensibilidade, quer ao azul, quer ao amarelo e, portanto, os nossos tratamentos atuais não preservam só a acuidade visual, preservam a acuidade visual e fizeram as outras funções visuais. Por fim, o campo. Os doentes queixam-se de perda de campo, mesmo antes de fazerem panfotocoagulação, sendo que isto está correlacionado com o nível de isquemia retiniana, que o laser agrava e vê-se bem aqui as perdas de sensibilidade a seguir a um tratamento de panfotocoagulação a coagulação completa e estamos só a falar dos 30 graus centrais, não estamos a falar do resto, mas que o laser, se tiver pouca intensidade, agrava numa primeira fase, mas promove uma recuperação de campo, ou melhor, promove uma perda menos acentuada de campo do que o laser de muita intensidade. E, portanto, parece também que o diodo terá menos efeito nisso. Depois, e numa segunda parte, só para vos mostrar dois ou três slides, um estudo que nós fizemos, estamos a fazer sobre qualidade de visão e baixa visão em doentes diabéticos. E classificámos os doentes em graus de baixa visão, são todos doentes abaixo de 3 décimos, no melhor olho, e com baixa visão. Estes doentes fazem parte de um grupo grande de doentes que nós estamos a rastrear durante um ano no serviço de todos os doentes que têm critérios de baixa visão. Então, encontramos para já 54 doentes, mas reparem, por exemplo, que eles são quase 70% dos doentes com baixa visão, quando nós falámos na idade entre os 60 e os 70 anos. Portanto, é um problema grave a retinopatia diabética e a baixa visão, como todos nós sabemos. E fomos à procura de quê? Medimos a cuidados visuais, para o longe, para o perto, sensibilidade ao contraste, velocidade de leitura, não vou perder muito tempo para isso, para não me estender, e fizemos um questionário sobre tarefas da vida diária. E nessas tarefas da vida diária, fomos perguntar ao doente se determinadas tarefas, com a visão que ele tinha, eram importantes para a vida dele e se as conseguia fazer. E o que nós fomos ver é que os doentes, todos eles, estabelecemos depois de uma correlação, sendo que, quando eles tinham menos 6.5, lógico, se queria-nos basicamente dizer que eles não conseguiam fazer nada, e quando tinham mais 6.5, nesta correlação, queriam dizer que basicamente eles tinham a vida completamente normal. As acuidades visuais andavam à volta dos 0.73 logaritmos no melhor olho e 1.33 no pior olho, e que, quanto pior a deficiência, maior o logaritmo, menor a acuidade visual. Também vimos isto em relação ao perto, e vimos que, obviamente, há uma correlação entre a acuidade visual do longe e a acuidade visual do perto e a capacidade de leitura, mas, e conto, e vimos também que estes doentes têm grandes déficits de sensibilidade ao contraste, os quais também estão correlacionados com a gravidade, já que a sensibilidade diminui, o limiar aumenta à medida que nós temos pior ou maior deficiência de visão. A dificuldade de leitura aumentava muito com o nível de visão do longe, obviamente, também, mas, quando fomos à procura das tarefas da vida diária, fomos ver que estes doentes, em média, tinham 0, em termos do coeficiente de Pearson, e, portanto, estavam na parte intermédia. Havia algumas funções que eles conseguiam fazer razoavelmente, outros não faziam, sendo que, à medida que o logaritmo de visão aumentava e a visão diminuía, diminuía, claramente, também, a capacidade de fazer alguma coisa em termos de tarefas da vida diária, nós pedimos para caracterizar essas tarefas. E essa caracterização demonstrou que, quanto maior o logaritmo, menor as tarefas que eles conseguiam fazer, quer para o longe, quer para o perto, e os nossos doentes tinham dificuldades em coisas muito básicas, como ler o jornal, conduzir, costurar, trabalhar em coisas pequenas. Mas, a visão que eles tinham, que eles achavam mais fácil, neste nível, continuava a ser o comer, usar a casa de banho, portanto, as funções básicas, e o tratar dos animais de estimação. Daí que, nós estamos a tentar, e isto é uma parte preliminar, o nosso objetivo é ter um ano de recolha, tentar correlacionar a baixa visão, nomeadamente nos diabéticos, com as tarefas que eles conseguem fazer, e ver se, em outras patologias com baixa visão, o tipo de tarefas que os doentes conseguem fazer são as mesmas, ou se são completamente diferentes. Aproveito para vos convidar para virem ao Congresso Português de Oftalmologia, no Algarve, em dezembro, 3 a 5 de dezembro, e muito obrigado pela vossa atenção.